Música Com esse sol forte do verão, é preciso ter muito cuidado com a pele. E tem gente que se protege de várias maneiras. Eu boto um protetor solar, boto um óculos, um boné, uma camiseta. Protetor solar, chapéu, boné, óculos. Além do protetor solar, é necessário sim a utilização de chapéus ou bonés e óculos. Tudo para ficar ainda mais protegido. Só que o sol nem sempre é inimigo, como explica essa especialista. A gente não pode viver sem ele. Então o que a gente tem que fazer? Saber pegar o sol direito, saber lidar com ele. Então o sol das 10 até as 2 da tarde, a gente tem que evitar mesmo. Nas ruas, alguns sabem a importância do sol para a pele. É melhor de manhã, né? Melhor de manhã porque o sol da manhã sempre é mais saudável, né? O problema é o excesso. Pegar sol demais ou em horários onde o calor é muito forte, pode trazer vários riscos para a saúde da pele. Tem até quem precisa de tratamento para cuidar do aparecimento de manchas e das doenças causadas pelo sol. As pessoas têm que saber pegar o sol. Porque o sol é o grande vilão de envelhecimento, câncer de pele e doenças de pele que acomete a pele. Mas para melhor aproveitar o sol, ainda não há nada melhor que o protetor solar. E a especialista explica qual é a forma adequada de passar. O melhor protetor é aquele acima de 15, que já protege. Então a diferença do FPS 15 para o 100 é mínima. Então o segredo é reaplicar. E se está exposta a água, o sol mais contínuo, mais direto, passeando no rio, o ideal é reaplicar cada duas horas e usar o chapéu, toda a proteção. Música Música Música